Perguntam-me pelo fado Perguntam-me pelo fado O pai era um enjeitado E até andou embarcado Nas cravelas do dama Um mal andrejado e sujo Mais gingão do que um marujo Nos velhos becos de alfango Pois eu sei bem onde ele nasceu Que não passou de um clubeu Sempre a puxar para a vaidade Sei mais, sei que o fado é dos pais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Perguntam-me por ele Perguntam-me por ele Eu o conheci Num constante desfario Sempre amigo de Balmúrdia Entrava na moira Há horas mortas E a abrir as meias portas Era o rei daquela escúrbia Foi às esperas Chegado Foi cavaleiro afamado Era o delirio do intrudo Naquela vida agitada Ele que veio de nada Não sendo nada Era tu Pois eu Sei bem onde ele nasceu Que não passou de um clubeu Sempre a puxar para a vaidade Sei mais Sei que o fado é dos pais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Sei mais Sei que o fado é dos pais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade